Matemática Simples, Simples, Simples e Prática Olá, eu sou o Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática e eu vou resolver para você de maneira detalhada todas as questões que caíram no vestibular de medicina da Unicinos e nessa videoaula eu trago para você a correção da questão número 27 de matemática do vestibular de medicina da Unicinos 2022 o tema da aula é probabilidade, um tema muito cobrado nos vestibulares, no Enem e em concursos públicos a questão 27 propõe o seguinte, Aline, Clara e Fernanda apostam em um jogo de cara ou coroa Aline vence na primeira vez que saírem duas caras consecutivas Clara vence na primeira vez que saírem duas coroas seguidas Fernanda vence quando sair uma cara seguida de uma coroa baseado no jogo acima são feitas as seguintes afirmações as probabilidades de vitória de Aline e Clara são iguais as probabilidades de vitória de Aline e Fernanda são iguais e as probabilidades de vitória de Clara e Fernanda são iguais sobre as proposições acima pode-se afirmar que apenas uma está correta, apenas dois está correta, apenas um e três estão corretas apenas dois e três estão corretas, um, dois e três estão corretas esse tipo de probabilidade aqui é muito utilizado no início dos jogos de futebol para ver o lado que cada um vai atacar então vamos fazer uma análise detalhada aqui Aline vence da primeira vez que saírem duas caras consecutivas vamos anotando isso, Aline vence com cara e cara Clara vence na primeira vez que saírem duas coroas seguidas então Clara vence com coroa e coroa e Fernanda vence quando sair uma cara seguida de uma coroa então Fernanda vence com cara e coroa essa questão embora pareça simples não é ela é uma pegadinha quando a gente analisa a probabilidade de vitória de Aline e Clara veja o que acontece no primeiro lançamento se sair cara a Clara já está fora porque o que acontece a Aline que vence com cara Clara vence com coroas seguidas então a Clara estaria fora agora já no segundo lançamento a Aline ainda continua com 50% porque se sair cara de novo ela vence já a Clara não tem chance nenhuma zero veja que as probabilidades são diferentes inicia com 50% de chance para cada uma porém na segunda rodada uma já dançou que foi a Clara porque saiu cara e cara para ela não serve e Aline ainda tem 50% de probabilidade de ser vencedora então Aline e Clara não tem probabilidade igual então é falsa essa afirmação e o mesmo ocorre em relação a Clara e Fernanda veja bem se você tem no primeiro lançamento coroa a Clara continua no páreo mas a Fernanda sai porque ela tem que ter cara para ela continuar na jogada então aqui no segundo lançamento a Clara ainda tem 50% de chance porque uma vez que saiu coroa de sair coroa novamente são 50% de chance já a Fernanda está fora porque saiu coroa já eliminou ela ela só vence com cara e coroa ela tem 0% de possibilidade de ser vencedora então aqui é diferente as probabilidades então é falsa também essa afirmação já com relação a vitória de Aline e Fernanda veja bem se no primeiro lançamento sair cara tanto a Aline está dentro porque serve para ela como a Fernanda também está dentro porque serve para ela no segundo lançamento tanto a Aline tem 50% de chance porque pode sair cara ou coroa se sair cara ela ganha se sair coroa que são 50% de chance ela não ganha o mesmo ocorre com a Fernanda uma vez que já sai o cara tem 50% de chance de sair coroa ela tem 50% de chance de ser vencedora então é uma afirmação verdadeira sendo assim a alternativa correta é a letra B que diz que apenas 2 está correta beleza? espero que você tenha gostado da videoaula e o aguardo para a próxima se você gostou deixa aí o seu joinha inscreva-se no canal matemática simples e prática muito obrigado e bons estudos sou professora Ângela de matemática é um prazer enorme estar no seu canal professor admiro muito suas paródias vem estudar vem 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 aprender é só cantar e as regras entender e as regras e as regras anúnia e as regras inê Tchau, tchau.